Oi, gente! Eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu venho falar desta série incrível! Bom, eu já vou começar esse vídeo falando pra você, assim terminar de ver esse vídeo, correr pro site da Amazon pra comprar, pelo menos, o primeiro livro, o teste. Se você gostou de Jogos Vorazes, se você gostou de Divergente, se você gosta desse mundo distópico, se passa nesse, sei lá, no mundo pós-apocalíptico, você vai amar este livro. Eu já li Divergente, eu já li Jogos Vorazes, e olha, esse aqui dá um banho nessas duas sagas, juro. Quando eu terminei de ler a saga inteira, eu fiquei me perguntando por que que este livro não é tão hypado quanto essas outras séries, por que que esse livro não tem filme, Por que que o povo não dá o devido valor a eles? Porque, gente, esses livros são perfeitos, essa série é muito, muito boa. Vou começar falando, né, do que se trata essa série. No primeiro livro, a gente conhece a Sia, que é a personagem principal, Malência, eu sempre confundo com Melancia, é Malência. Ela vai passar por um teste aí, mas antes da gente saber mais sobre esse teste, a gente precisa saber qual é o ambiente da história. Basicamente, o mundo viveu aí uma terceira guerra mundial, a autora não fala exatamente que foi uma terceira guerra mundial, mas foi uma guerra mundial que destruiu o planeta. No caso, a gente foca nos Estados Unidos, então a gente sabe que os Estados Unidos ficou completamente arrasado. Inclusive, esse foi um dos pontos que eu mais gostei na história, eu acho que todo esse cenário, esse ambiente que a autora construiu foi muito original. Eu acho que poderia, assim, ser melhor descrito, né, melhor explicado, mas ainda assim, nossa, foi incrível a história. Eu fiquei realmente muito interessado em saber mais sobre o que aconteceu. Ela explica ali, mais ou menos, como foi que se desenrolou a guerra. Basicamente, foram sete estágios dessa guerra. Os quatro primeiros foram de embate mesmo entre nações. Aqui no primeiro livro, inclusive, eu cheguei até a marcar o primeiro grupo a declarar guerra, a aliança da América do Norte, foi a coalizão da América do Sul. E eu fiquei assim... Basicamente, teve esses sete estágios da guerra. Os quatro primeiros estágios foram de embate, né, como eu já falei. Então foi tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. Ela explica melhor no livro. E, assim, a Terra ficou completamente destruída, né? Lembrando que aqui já tem toda essa noção de que as potências têm armas poderosas, com um poder bélico capaz de destruir realmente todo mundo. Então, por conta disso, o pouco do que sobreviveu teve que lidar nos outros três estágios da guerra, nos últimos três, com respostas da própria Terra, sabe? Então, assim, a Terra não conseguiu aguentar tudo o que foi jogado nela sem responder. Então, tipo, nesses três estágios tem terremoto, tem tsunami, furacões, tudo que você possa imaginar de ruim aconteceu. E aí, basicamente, a sociedade, no caso, os Estados Unidos, né, que agora é Comunidade das Nações Unidas, acho que é isso, é o nome desse novo país, teve que lidar com a sua terra completamente infértil, solo super contaminado, todas as águas de rio, de mar, estavam contaminadas, tipo, envenenadas. Não era, tipo, assim, era papo de você entrar e você, sei lá, perder a mão, porque tinha muita radiação no solo, na água. Então, é um cenário, assim, muito interessante, eu achei bem diferente, assim, das distopias que eu já havia lido. Então, isso eu gostei muito, já comecei, assim, caraca, que vem aí, né? Depois de alguns anos, né, a sociedade conseguiu se reconstruir ao redor dessa Comunidade das Nações Unidas, né? Na verdade, a Comunidade das Nações Unidas nasceu da Tosu City, que é a capital, e aí ao redor dessa Tosu City foram criadas outras colônias ao redor ao longo dos anos. A Amalência vive na última a ser criada, é a mais recente, e por isso a menorzinha, tem menos de mil habitantes, e a mais longe da Tosu City. E muitas dessas colônias não têm contato, assim, muito próximo com a capital, que é o caso dessa colônia. Daí, a gente volta pro eixo principal da história. Basicamente, é esse teste. O que é esse teste? Pra você que está fazendo o Enem, que você acha que o Enem é difícil, você não sabe de nada, meu querido. Esse teste aqui é uma loucura. Por quê? Todas as colônias têm os seus ensinos fundamentais e médio, né? E tem a universidade que fica na Tosu City, na capital dessa Comunidade das Nações Unidas. Só que, não é todo mundo que frequenta a universidade. Basicamente, o que acontece é uma seleção dos melhores alunos de cada colônia, e é um número meio que proporcional, tipo, as colônias maiores têm números maiores de alunos selecionados. Desses alunos, eles vão fazer esse teste, que já eu explico como que é. Basicamente, a gente descobre que nessa colônia da Amalência, há 10 anos que não é selecionado nenhum aluno. Tipo, nenhum, nenhum, nenhum. Há 10 anos, ninguém de lá é selecionado pro teste. E o livro já começa no dia da formatura da Amalência, do ensino médio. E ela tá muito animada, porque ela quer muito ir pra universidade, né? É algo de muito prestígio você ser selecionado pro teste, você ir pra universidade. O pai dela foi pra universidade, ele passou nesse teste. E aí, enfim, ela consegue. Ela é chamada. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso acontece, tipo, no primeiro ou segundo capítulo. Só que, o pai dela não fica feliz. E ela fica meio incomodada. E aí, vem a conversa deles dois, na noite anterior, que ela vai pra capital. Nessa conversa, ele explica que ele não lembra de nada, ela já sabia. Mas ele confessa que ele tem sonhos de noite, que na verdade são, tipo, pesadelos terríveis. Que atormentam ele todas as noites de flashes que ele imagina ser que realmente aconteceu no teste. Então, ele não fica feliz, porque ele não quer que a filha dele possa viver tudo aquilo que ele acha que viveu, né? Porque ele tá com as memórias todas apagadas. E ele fala pra Malência pra ela não confiar em absolutamente ninguém. E aí, beleza. Quatro pessoas, contando com a Malência, são selecionadas pro teste. E aí, a gente vai ver desenvolver a história a partir daí. Uma coisa muito interessante, que a gente vai conhecer melhor durante a história, é que o sistema educacional dessa nova sociedade, ele é muito diferente do nosso atual. Então, assim, mesmo que esses personagens tenham acabado de se formar do ensino médio, eles já aprenderam coisas que, tipo assim, é coisa de gente que estuda isso na faculdade, hoje em dia, sabe? Várias coisas sobre engenharia mecânica, sobre biologia, sobre medicina. Muitas coisas, assim, super avançadas eles já aprendem no ensino médio. Até porque eles, principalmente nessa colônia que é mais, super mais afastada de Tosso City, né? Então, ela tem que ser independente. Então, tipo, o próprio pai da Malência, da CIA, ele coordena um projeto de revitalização da terra lá da colônia. Então, esses alunos, além de estudarem na escola todos esses assuntos super avançados, eles têm meio que estágios, sabe? Então, eles realmente são muito inteligentes, isso eu achei muito legal. E a autora, nossa, eu fiquei, tipo, encantado e surpreso em como que a autora sabia de todos os detalhes sobre diferentes áreas, sabe, de conhecimento, porque ela realmente detalha isso nas páginas. Eu fiquei, isso é realmente um ponto muito positivo do livro. Obviamente, né, como todos os livrinhos jovens de hoje em dia, o YA, tem um romance. No início, eu achei esse romance bem forçado. Então, bem forçado, mas eu achei que... não sei. Fiquei meio desconfiado. Até achei que ia ter alguma coisa ali que não ia dar certo, mas depois foi bem desenvolvido. Eu achei que durante os três livros, inclusive, foi super bem desenvolvido. Não ficou uma coisa muito melosa. O Thomas, que é o amigo namorado da Cia, isso também não é spoiler, porque logo no início a gente já vê isso, a sementinha disso. No primeiro livro ele até tem um destaque maior, mas nos outros livros isso é completamente secundário. Então, eu achei que foi legal como a autora desenvolveu o romance da história. E, basicamente, a história é tipo, tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. É ação atrás de ação. Você fica, tipo, arrancando os cabelos e muito envolvido na história. Porque, assim, o teste, ele é dividido em três partes. A primeira é uma prova com muitas questões. Inclusive, se eu não me engano, são oito horas de prova. E são dois ou três dias, se eu não me engano, de diferentes matérias, tipo história, biologia, matemática, etc. É até interessante porque, quando a Cia tá fazendo a prova, é a parte que a autora explica mais sobre a história desse mundo, né? Do que aconteceu. E essa parte é super interessante. Mas, enfim, aí são provas teóricas que eles fazem na primeira etapa. Aí quem passa vai pra segunda etapa, que é como se fosse uma mistura de teoria com prática. Basicamente, eles têm que resolver questões teóricas, só que depois eles precisam colocar em prática, sabe? essa solução. E isso é em equipe. É equipe de quatro e cinco. E essa parte também é super legal. Mas, obviamente, tipo, 60, 50% do livro se desenrola na terceira parte, que é, tipo, tiro, porrada e bomba. É a parte que eles são jogados, assim, como eu posso dizer, no meio desse novo país, né? Só que na parte não revitalizada. E eles precisam meio que sobreviver pra chegar nessa capital, né? Usando todos os conhecimentos que eles precisam. E aí, meu filho? Aí você vai, realmente, você não vai conseguir parar de ler esse livro. É, tipo assim, é realmente muito eletrizante. A cada página você fica muito preso. A autora consegue terminar cada capítulo com uma bomba que você precisa ler o próximo pra você saber o que vai acontecer. Então, é realmente muito fluido o ritmo do livro. E a história é muito cativante. É muito eletrizante. Não lembrava, assim, de uma história YA que fosse num ritmo tão, assim, papapum. Porque, como eu falei, eu já li Jogos Virais, já li Divergente. E pra mim, nenhuma dessas histórias se comparam ao ritmo eletrizante dessa, sabe? É realmente muito plot atrás de plot. E, obviamente, eu não vou contar o final, né? Porque eu quero muito que vocês leiam. Mas aí a gente passa pro segundo livro, que é O Estudo Independente. Eu não vou falar muito sobre ele, porque qualquer coisinha que eu falar vai ser spoiler. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar a CIA em Tosu City. Eu não vou dizer como que ela chegou lá, né? Vocês vão ter que ler. Mas ela chegou, de alguma forma, em Tosu City. E a gente vai descobrir como que as pessoas da capital participam, meio que, do teste, né? Que é uma forma diferente, não vou contar muito. Pra chegar à universidade. E isso eu achei também muito legal. Porque no primeiro, eu acho que eu não cheguei a falar, esse teste, ele é pra todo mundo das colônias. Então, assim, a gente não conhece ninguém da capital que faz esse teste. É uma coisa que eu senti falta. Eu fiquei, tipo, curioso pra saber como que os alunos da capital vão pra faculdade. Tipo, o que que eles fazem pra chegar na faculdade, na universidade. Até porque a capital é a maior cidade, né? Dessa sociedade. E no segundo livro a gente descobre. Um ponto do segundo livro, que eu acho que me fez gostar até mais. O primeiro, eu dei cinco estrelas e favoritei. O segundo, eu dei cinco estrelas e favoritei também. Mas eu acho que eu gosto mais do segundo. Porque tem várias questões políticas. E isso é muito legal. A autora, ela destrincha mais essa parte da histórica e, enfim, sociopolítica dessa sociedade nova. Pós-apocalíptica, pós-guerra. Basicamente, toda a trama, todos os empecilhos e os desafios que a CIA tem que superar nesse livro. São muito relacionados à parte política mesmo, sabe? E é muito incrível. Eu acho que elevou muito o nível dessa trilogia. Eu não tava esperando. Eu acho que, apesar de ser uma trilogia pro público jovem, é pra todo mundo. Porque não é uma historinha boba, sabe? Pra, sei lá, uma faixa de 12 a, sei lá, 18, 19 anos. Nesse segundo livro aqui, tem um amadurecimento incrível da CIA. A gente conhece outros personagens, como eu falei, né? A gente vai conhecer muita gente da capital. E detalhe, o primeiro livro, como ele é o primeiro, né? Ele tem aquela construção de iniciar a história, explicar toda a ambientação pra poder começar o papapum. Nesse segundo, não. É a ação do primeiro capítulo até o último capítulo. E, principalmente, do meio pro final. Tem uns plotes que vão explodir e explodir a cabeça de vocês. Esse eu li mais rápido do que o primeiro. Eu li, tipo, em um dia. E eu não conseguia largar esse livro. Porque esse real é ação atrás de ação. É, tipo, realmente muito, 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 muito eletrizante. Muito desesperador, sabe? Você fica com medo o tempo inteiro. Você fica aflito. Eu li esse livro mandando áudio a cada capítulo pro meu namorado. Assim, surtando, gritando. Porque me mexeu de uma forma que fazia muito tempo que um livro não me mexia desse jeito. Tipo, questão de eu sentir um negócio dentro de mim, sabe? Fisicamente. Sei lá, um frio na barriga. Intenso. Porque eu ficava muito nervoso lendo. Um livro que consegue fazer isso na gente é absurdo. E foi como eu falei. No final, do meio pro final, tem uns plots que você realmente não espera. E não são plots jogados. Isso é um plot que faz sentido, que a autora sabe amarrar muito bem. Então, olha. Show. E a Malência, a Cia, ela é uma das personagens mais incríveis de todos os livros que eu já li. Ela é muito inteligente, como eu já falei, né? Todo mundo é muito inteligente. E ela é uma pessoa muito boa, sabe? Tem um coração muito bom. Todos os personagens principais, os protagonistas, costumam ser esses personagens bonzinhos. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho meio xoxo isso. Acho que, geralmente, é puramente, assim... Ai, o personagem principal tem que ser bonzinho. E aí, força essa imagem de bom moço. Por exemplo, a Katniss. O próprio Harry. O Percy. De ser muito humilde e honesto. Simplesmente por ser. Sendo que, na vida real, ninguém é tão bom assim, sabe? A gente sempre tem o lado bom e o lado ruim. Nesse livro, a personagem, ela é muito, muito, muito humilde. Ela é muito honesta. Ela é muito fofa. Ela é muito inteligente. Ela é, tipo assim, a melhor pessoa que você vai conhecer na sua vida. Só que tem uma explicação por trás disso, sabe? Tem muito uma questão familiar que é muito bem construída. Muito bem construída mesmo. Desde o início do primeiro livro, a gente conhece toda a estrutura familiar da Cia. Que é uma família bem grande. Quanto humilde eles são e quantos unidos. E não só a família, como a comunidade inteira. Por ser uma colônia pequena, né? Tem esse espírito de família desde que uma criança nasce. Então, isso é muito bem desenvolvido. A personagem, ela é boa de coração. Ela é uma pessoa muito pura. E tem todo um fundamento pra isso, sabe? E isso eu achei também muito legal. E aí, falando do terceiro livro, que é o último, a formatura. Esse eu dei cinco estrelas. Eu não favoritei, porque eu acho que tem uns pontos, assim, que poderiam ser melhores. Mas esse eu acho que vou falar menos dele, de todos. Porque esse é o que mais pode ter spoiler. Mas, assim, quem quer ação, vai ter muita ação nesse também. Desde o início até o final, também é tiro, porrada e bomba. Você também fica louco, 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 louco. Basicamente, a Sia vai ser responsável por uma missão, assim, que a princípio a gente vai considerar que é absurda. E ela precisa confiar em outras pessoas pra realizar essa missão. E isso é o ponto chave, assim, do livro. Porque a gente conhece melhor, né? Vários personagens que já foram introduzidos no segundo livro e alguns novos desse. Que a gente fica, a cada página, muito nervoso se eles realmente podem ser confiáveis ou não, sabe? Então, eu fiquei com o meu coração na mão. Tudo o que a Sia decidia fazer ali, eu ficava com o meu coração na mão, com medo de dar tudo errado. O que eu não gostei tanto desse livro é que algumas coisas... Poucas coisas, mas algumas coisas... Acho que se desenrolou muito rápido, de uma maneira que foi um pouco, assim, fantasioso pra mim. Acho que merecia uma complexidade maior de desenvolvimento. Mas, ainda assim, foi como eu falei, eu amei. Eu acho que o final desta série é incrível. Porque tem um plot também no final que ninguém esperava. Eu, pelo menos, não esperava. Depois que tudo acontece, né? Que tudo se desenrola. O final de cada personagem é muito, muito, muito legal. Muito mesmo. É uma das séries, assim, com o final mais legal e mais bem amarrado. Eu achei que a autora conseguiu amarrar literalmente todos os pontos que ela deixou aí jogado durante os três livros. No final, foi tudo bem amarrado. Foi incrível, incrível, incrível. Eu terminei com a sensação de que, sei lá, alguém morreu. Porque eu fiquei tão apaixonado por essa história. Fiquei tão envolvido com a Sia e com os outros personagens. Que, quando terminou, eu fiquei assim, gente, não tô acreditando que essa história terminou. Que não tem mais continuação. Mas, com certeza, é um livro que eu quero reler mais pra frente. Porque, realmente, tô com uma carga emocional muito grande sobre eles. Virou favorito da vida, da vida do ano. Não preciso nem falar. Eu preciso que todo mundo leia estes livros. Eu já evangelizei algumas pessoas, assim, que eu terminei de ler. E eu pretendo que vocês que estão me assistindo agora, deem uma chance. Procurem na Amazon, procurem ebooking, enfim. Porque, realmente, vale muito a pena. Eu amei demais. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra todo mundo aí. Porque eu acho que todo mundo tem que ler estes livros. Que são muito legais. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Que vão estar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!